Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Fenecias. Vídeo novo no canal, uma viagem pelo nosso Brasilzão. Vou falar a história hoje de um exagueiro que foi um dos melhores da sua geração e que a sua melhor fase na carreira, ele não ganhou títulos nenhum. Sem mais lê-ondas, bora falar da carreira do exagueiro Wagner Bacharel, nascido no Rio de Janeiro mesmo, no dia 11 de 12 de 1954. Ele iniciou a sua carreira lá na base do Madureira mesmo, onde ele já se mostrava um grande zagueiro. E ele passou por outras grandes equipes do futebol brasileiro, como Cruzeiro Volta Redonda Guarani de Campinas e Botafogo do Rio de Janeiro. Viveu um grande momento no Joinville, onde ganhou títulos, foi capitão e é considerado um dos grandes jogadores da história do clube. Só que o Wagner Bacharel entrou pra história no Paraná Clube antes da gente falar da melhor fase da sua carreira. Porque quando ele foi pro Paraná, ele fez parte do primeiro time da história do Paraná Clube que disputou a primeira divisão do campeonato paranaense. Ele aceitou ser o primeiro capitão dessa empreitada e, infelizmente, após uma dividida com o jogador Charuto do Esporte Clube de Campo Mourão, ele sofreu uma lesão. Ele saiu de maca da partida, onde todo mundo achou que era uma lesão no pescoço. Só que passou os dias, foram ver, não foi uma lesão no pescoço, e sim foi uma fratura no crânio, onde depois ele veio a falecer no dia 20 de abril de 1990. Uma tristeza não só para o mundo do futebol, mas para toda a sua família. Só que hoje não iremos falar com tristeza da carreira do Wagner Bacharel. Eu vou fazer uma pausa, eu vou mostrar os flyers onde eu compro tudo isso aqui para contar essas histórias para vocês e vamos pôr alegria nesse vídeo sobre o Wagner Bacharel, porque para mim foi um dos grandes jogadores da sua geração. E eu vou falar onde ele foi muito feliz, que foi na Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu já volto. E eu vou falar onde o Wagner Bacharel viveu o seu melhor momento na carreira, que foi na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele chegou lá em 83, ficou até 87, tomou conta da zaga do Palmeiras, foi uma das melhores zagas da história do clube, ao lado da lenda Luiz Pereira, na qual um dia eu vou fazer um vídeo sobre a sua carreira no canal. Wagner Bacharel tinha muita raça, liderança e técnica dentro de campo. Por isso, a torcida gostava muito de ver o Wagner Bacharel jogar. Ele ficou até 87 no clube, ele fez 261 jogos, 102 vitórias e 22 gols. Uma das grandes lendas que, mesmo não conquistando nada com essa camisa pesada, os torcedores palmeirenses lembram com muito carinho da sua passagem por lá. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer mais uma pausa, eu vou deixar os frires da galera que corre atrás do objetivo, mais uns frires especiais, vou falar mais um pouquinho da carreira do Wagner Bacharel, e eu já volto. Mais uma vez, eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Wagner Bacharel. Sabe por que seu sobrenome no futebol virou Bacharel? Porque ele era carioca, tinha todo aquele jeito cariotístico de ser boa praça, falava muito bem com a imprensa, aí seu sobrenome no futebol virou Bacharel. Como eu falei anteriormente, zagueiro técnico, raçudo e um líder dentro de campo. Por isso, com todas essas qualidades, ele foi um dos grandes zagueiros da sua geração, só que infelizmente não ganhou títulos com essa camisa pesada no auge da sua carreira. Era um zagueiro que merecia a seleção brasileira com toda a certeza, e que se fosse hoje, o Wagner Bacharel seria titular não só na seleção brasileira, mas seria capitão, e seria capitão e titular dos grandes europeus. Olha, a gente vê zagueiros como um Maguire, jogando por uma seleção e por um grande clube, e capitão, o Wagner Bacharel jogou muito mais do que o Maguire na melhor fase da sua carreira, que não foi lá grande coisa, é verdade. Bom, gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Façam esse vídeo chegar aos familiares do Wagner Bacharel, que eu sou corintiano, mas vesti essa camisa pesada com enorme prazer pra falar a história desse ex-grande zagueiro, que foi um dos grandes da sua geração. Como eu falei anteriormente, onde ele passava, boa praça, conversa boa, sempre transmitiu muita coisa boa por onde ele passou. Onde, infelizmente, foi vítima de um erro médico, mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. Aqui a gente tem que falar do futebol desse cara que brilhou, e, como eu falei anteriormente, foi um dos melhores da sua geração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. o próximo vídeo do canal. Vamos falar de um cara que foi canonizado por uma das grandes camisas do futebol nordestino e que não quis jogar com essa camisa aqui. Aí você vai entender o porquê. Vamos falar de Birigui. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.